Em seu livro Memórias da Plantação, Grada Quilomba afirma que a mulher negra é o outro do outro, por ser essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. Alguém que não é pensada a partir de si mesma, mas por meio do olhar masculino e branco. Quando ligo a TV e vejo pouquíssimos negros, é como se morasse na Escandinava. Ser negra brasileira é se sentir estrangeira no próprio país. Patricia Hill Collins, uma intelectual estadunidense, afirma que o local que as mulheres negras ocupam dentro do movimento feminista é o de forasteira de dentro. Por estar e ao mesmo tempo não estar, entende esse lugar como um espaço de fronteira ocupado por grupos com poder desigual, pois ainda que estejam dentro de algumas instituições, essas mulheres não são tratadas como iguais. E aí E aí E aí E aí